MÚSICA 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 É o Yong, Frutili, Naoizeira, Jet Li, Bruce Lee, você mama, Chantilly Tá ali, Naoizeira, Mohamed Ali Eu represento aqui, você no máximo ali Não adianta, é igual um javali Desse jeito, tá bacana, vou chamar até o Ibama Tua cara virou alvo da minha rasa, a Arabatana Já inflama, tá legal, você não engana É legal, pode crer, vagabundo Eu sou lesma, tu passa o sol? Não, acho que não Vagabundo mesmo, tô na intenção Desse jeito, acertando a missão e o coração Tranquilão, tô na praça Pensamento de argamassa, olha só Esse cara do sorrisinho sem graça Desse jeito que eu vou, sei que fala na Rudevelt Naoizeira, vai fazer mal pro seu fígado Que nem o MacMelt, é esse sim que eu vou Tranquilidade, irmão, é o Rap, o Free MacLunch feliz, não é o Mac MC do Free MÚSICA Falou o Polônio, parceiro aqui Vem todo mundo, vem, vem Falta aí, vem Falta aí, vem Falta aí, vem Tem um grito que os cara fez também, eu vou puxar, demorou Demorou, demorou, demorou UBP, UBP, União Bolo de Pote Ong veio pra vender UBP, UBP União Bolo de Pote Ong veio pra vender UBP, UBP Tá bonito, tá bonito, tá bonito Aê, Aê Ó, mais ou menos assim Ó, 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 ó Cê falou de zarabatana Cê não aguenta nessa luta Zá arabatana não, ideologia de zarastruta Então, meu mano, cê fica tranquilinho Cê traz a arabatana, só que eu tenho chumbinho Então, meu mano, cê falou de javali, mas olha só que esse cara é que é piada Pergunta se ele vale, ele responde javali, você só manda decorada e hoje não vale mais nada Então, cê sabe que cê toma um pau, e mano agora o Yogi é sensacional Sabe por que? Cê parece até o Guilherme, falou cê é Mc Love enquanto eu canto igual Mac Miller, certo? Prestar atenção nas rimas família, vamos pra votação! Barulho, 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 barulho Naui! Yogi! 1 a 0 Yogi, terminou, começa, vai que vai moleque, zica! Olha o filho do Ovaringa E aí mini Alva Molequezinho, molequezinho, vida bonitinho 1 a 0 Yogi 1 a 0 Yogi Sabe por que? Minha rima não é tribuna Inverto o seu vulgo Porque minha arte é iluna Então, meu mano, é tipo um capoeira E mano, agora você tá de besteira Porque sua rima pra mim é um porre Eu que sou o Bruce Lee, cê apanha igual Chucky Dauris, tio Pra mim cê vai tomar um pau, sabe por que, rimando? Agora que eu vou te explicar, falou de Bruce Lee Sou o último dragão, batendo em você tipo o grande Cara é a vida do jabar, então, meu mano, acho que cê não assistiu Sabe por que, rimando? Aqui isso é base Na verdade você faz o voo do dragão Te arremesso pra plateia e passo pra próxima fase Demorou? Esse cara tá assistindo muito o desenho Tranquilão, tranquilão E agora vagabundo foge É o último dragão, peguei emprestado a espada de São Jorge E irmão, fala que é o Mac Miller Vai tomar Mac porrada e hoje vou me dar a Billy E esse Free Willy não domina a rima É o Free Millie que acha que tem a rima assassina Mas você não é orca, o espírito que é de porca Na Ujera chegou pra matar falso maloca Aí agora eu paro e me concentro Arranco o teu bolo e eu boto tua cabeça pote adentro E você pode crer, assim que eu reinvento Não adianta, vagabundo, eu trago o meu sustento E é desse jeito, nem já te socorre É o Choke Norris, você é filho do Choke e hoje tu morre Irmão, não adianta, esse é o improvisado Samara e o diabo te fizeram o chamado Irmão, então volta pra casa ET, telefone, minha casa no teu rabo, foguete da NASA Terceiro! 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 Young Gi começa, terceiro, o Rádio bate e volta Quem quer ver a discordia grita Sangue! Sangue! Sabe por que no free, você ronca Eu trabalho com chocolate, eu sou frio e li o onca, tio Sabe são detalhes, mas eu deixo de ser frio e li pra ser freestyle Pode crer, vagabundo, fica de luto Você é o pique, traficante, tá usando um próprio produto Desce jeito velho, é o Willion, canal e é diferente MC do Terra Bronca É o próprio produto, aqui não tem quadrilha É o próprio produto pra alimentar a própria família Aê! Sabe essa imbeceira? O único produto enche várias geladeiras Ah, esses eram a geladeira, cê fala besteira Cê tá ligado, agora eu vou ser tipo Rafa Moreira E tu é geladeira, cê tá ligado, é a rima Vagabundo mesmo, eu chego e piso em cima Rafa Moreira, aqui no controle, daqui a pouco vai sair puto e fala Ai, minha culpa tá hoje, gente Tchau, feio Tchau, feio, tiracho no meio, no som Nem se tu tivesse alto tune, isso ficava bom Não adianta, rap é o free Irmão, isso é na imitação de alto tune Sim da melodia Sim da melodia, rimo pra cacete Eu sou verdadeiro, na unha é só falsete Não adianta, rap é a disciplina Você sorriu mesmo que sabe que cê tá em cima Calma, André, na batalha É Mano do céu Edsonano é o deitado pra geral Vamos pra votação Barulho para as rimas de Yogi Naui Yogi, semifinalista Barulho para as rimas de Naui, família Muito obrigado, Nauizera Chave de Juju Na Mercedes Benz Eles me fecham Mas o que...